Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim regravar o vídeo de novidades, né? Como vocês sabem, eu perdi. Na verdade vocês não sabem, estão sabendo agora. Mas eu gravei um vídeo mega maravilhoso pra vocês e acabei excluindo o vídeo sim, porque eu sou dessas. Mas vamos lá, pra vocês verem como eu estou focada, eu vim fazer tudo de novo aqui. Espero que fique melhor ainda. Então já vou pedir pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, já deixa o like e comenta aqui embaixo, porque eu mereço, minha gente. É, o segundo vídeo, ó, um vídeo de meia hora eu gravei, editei, deixei tudo bonitinho. Mas é isso, bora novamente pro vídeo e vamos ver as novidades que eu trouxe pra loja. Vamos ter que gravar assim, né? Porque eu acho que vai ficar melhor e mais rápido. Eu vou separar as blusinhas aqui tudo direitinho, porque eu já ia organizar essa arara aqui, que tá todas as cores bem misturadas, mas... Aí como eu vou fazer o vídeo, eu acho melhor fazer o vídeo e depois eu vou organizar e tô gravando tudo pro vlog. Gente, vamos começar aqui com uns crópedes lindos. Eu vou tentar mostrar bem rapidinho pra não ficar muito longo o vídeo, né? E deixa eu abaixar o som aqui. Agora sim, gente, eu trouxe várias, trouxe várias cores, mas como eu falei, o vídeo tinha gravado, já vendeu as outras, mas bora lá. Olha só, que modelo mais lindo, gente. Em todo lugar que eu fui, eu só encontrei esse modelinho de 30, 35 reais. E ele não é aquele crópede bem pequenininho. Olha só, ele é um crópede bem comprido, ó. Ele não fica bem pequenininho, tanto que vendeu quase todos. Eu tenho só três aqui na loja. Eu trouxe oito, venderam cinco, né? E, gente, o preço é incrível. E lembrando, o fornecedor, que é o fornecedor, ele tá disponível na lista com um preço incrível, gente. É o menor preço que eu já achei. Então, não perca tempo. Quem tem a lista, pode me pedir lá. Mari, qual é o fornecedor dos crópedes? E quem ainda não tem, vou deixar aqui embaixo os contatos pra vocês entrarem em contato comigo. Ele tá adquirindo a lista e tá fazendo compra pra loja de vocês, gente. Invista em coleção nova. Eu tô vendo toda a diferença que tá fazendo aqui na loja, em questão de coleção, depois que eu trouxe a coleção. Tá? Então, não vamos parar, vamos focar, vamos trazer sim novidades, vamos divulgar bastante, vamos trazer preço bom pra loja e vocês vão ver que vai dar tudo certo. Olha só. Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês. Gente, ele não é aquele tricô ruim, não é aquele tricô que vai super bem, que tem bastante lycra. Vai ter vídeo depois desse, vai ter vídeo mostrando pra vocês as novidades, tá certo? Olha só, eu trouxe essa cor. Trouxe rosa pink. A rosa pink eu trouxe até duas. Já vendeu a outra, tem uma. E trouxe a branquinha, olha que linda. Deixa eu pegar aqui mais. Gente, ainda de tricô, eu trouxe essa aqui também. Olha só, ela é um tricô maravilhoso. Eu fiz provador na loja com ela. Já vendeu, eu trouxe outra cor. Trouxe ela na bege também, agora ficou só a branquinha. Olha que linda. Então, gente, mais um modelinho aqui que eu trouxe, é esse, ó. Esse aqui eu fiz provador ontem e vendeu praticamente, ó. Eu só fiz dessa aqui, tinha duas, vendeu uma. E hoje eu vou mostrar pra vocês esse modelinho, amarra aqui na parte de baixo. Um preço maravilhoso, gente. Muito incrível o preço que eu consegui achar direto com o fabricante. Tô vendendo elas a 45 aqui na loja, ganhando um pouquinho mais do que 100%. Não, acho que é 100% que eu tô vendendo. É, um pouquinho mais do que 100%. Olha só essa, que linda, gente. Perfeita. Muito, muito linda. Olha só. Essa aqui. Olha essa azul. Vem com amarração aqui na parte de baixo. Elas vestem perfeitamente. Acho que quem me acompanha lá no Instagram da loja já viu. Mas quem não viu, vai ter um próximo vídeo que eu vou mostrar lá no corpo, tá? Olha essa estampada, que linda. Muito perfeito, gente. E o preço, vocês não têm noção. Preço maravilhoso. Olha só. Mais uma estampa. Eu trouxe bastante, porque eu trouxe da outra vez e vendeu super bem. Essa é outra estampa igual a outra. Vendeu muito bem as meninas amaram. Aí eu fui e trouxe novamente. Olha que linda. Essa é a verde militar. Trouxe na pink. Trouxe na cortelha. Eu trouxe muita, gente. É porque eu não tive tempo ainda de fotografar pra loja. Olha que linda. Olha só essa, que linda também. Trouxe mostarda. E essa, trouxe uma na preta. E a outra é outra verde militar. Gente, trouxe esse modelinho também. Agora pensando já em trazer roupas mais pro frio também, né? Que aqui já tá bem friozinho. Olha só que linda. Essa aqui é de usar com aquelas calças, montaria, uma botinha. Fica a coisa mais linda. Eu trouxe duas, ó. Trouxe nessas duas cores. E lembrando que o fabricante, né? Tem na minha lista disponível, tá? Essas aqui vão ficar de R$69,00 na loja. Ainda naquele mesmo modelinho que eu tava mostrando pra vocês de R$45,00. Eu trouxe nesse modelinho também. Que vem com amarração embaixo. E essa aqui vem com botãozinho. E olha só, ela é bem diferentizinha. Olha que linda, gente. Veste muito bem isso aqui. Eu vou fazer provador pra vocês verem ainda, ó. E trouxe nessa aqui. Peguei as estampas mais lindas que tinha. Olha só que linda. Vou pegar outra. Outro modelinho foi esse aqui, ó. Que é igual. Já trouxe pensando aí no São João. Junho tá próximo. Mas também são lindas pra usar com calça montaria. Agora no frio. Eu pensei e achei muito lindo. Olha só o modelinho. Vem com amarração também. É um tamanho ótimo, tá, gente? Olha que linda. E essa. E olha essa aqui, perfeitinha. Muito linda. Trouxe body também. Olha só como tá lindo esses bodies, gente. Esse aqui eu comprei direto com o fabricante, tá? Eles estão saindo de... R$59,00 na loja. Olha só. Ele não é... Ele é aquele tecido que tem um brilhinho, mas é lurex. Ou não é lurex, na verdade. É tipo aquele tecido de calça se re... Pronto. É o mesmo tecido. Muito bem feitinho. Muito bem acabado, ó. Coisa mais linda. Aí eu trouxe nessas três cores. Trouxe salmão. E trouxe no azul escuro. Olha só. Trouxe três. Falta fazer provador que eu ainda não fiz. Deixe-me ver mais... Ai... Aqui, ó. Eu fiz... Socorro, minha gente. Que tá caindo tudo. Erro de gravação. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Ô, gente. Eu não reconheço. Eu penso que eu já gravei todinho e tô regravando. Mas, gente, olha só que lindo que é esse body. Não dá pra ver muito bem. Mas o vídeo que eu fiz, né? Que eu já tô fazendo. Eu já gravei ele pro próximo vídeo que é provador e tal. Gente, é muito perfeito esse body. Vocês não têm noção. Olha como ele é. Super de qualidade. Muito bem feitinho. Aí ele tem toda essa faixinha aqui, ó. Que amarra aqui no pescoço. Ele amarra aqui em cima. Ó. Tipo, amarra aqui em cima. Aí volta. Dá um... Um trançado nas costas. Volta e amarra aqui na frente. Porque é bem grande a tira, ó. Coisa mais linda. Trouxe ele no preto também, ó. Trouxe o preto e o vinho. E ele tá saindo a 59 aqui na loja, viu? E é muito lindo. Deixa eu ver mais. Ah, tá. Trouxe esse modelo também. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu achei muito lindo. Eu achei muito lindo. E esse também tá saindo de 59 na loja. Trouxe também... Ui! Casaquinho. Ô, meu gente, tá caindo tudo. Eu juro pra vocês que o outro vídeo que eu fiz ficou perfeito. Não ficou atrapalhado que nem esse não, viu? Mas pra não deixar vocês sem vídeo, tô aqui gravando nas correrias. Olha que perfeito. Trouxe esse casaquinho também. Esse aqui veio de São Paulo. Lembra que eu vendia muito de São Paulo? Achei um fornecedor que vende tudo dessas pecinhas de São Paulo que eu amava. Aí tô... Comprei com ele e vou ficar comprando também. Lembrando que tem na lixa também. Olha que lindo, gente. Ele é muito lindo. Eu fiz provador com ele também. Vocês vão ver no próximo vídeo. Aí eu trouxe ele no preto também. Trouxe preto, trouxe essa cor e trouxe o branco também. Olha só. Trouxe essas blusinhas. Deixa eu mostrar nessa que vai mostrar melhor essa cor. Trouxe essas blusinhas também que eu... Ai, não. Eu não fiz provador com ele ainda, mas provavelmente vou fazer. Mas ele tá na minha vitrine. Trouxe essa cor abóbora, trouxe na preta e trouxe a mostarda que tá na vitrine. Tá saindo R$59,90 aqui na loja. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora eu vou separar os shorts pra mostrar. Vamos lá pros shorts. Vou tentar mostrar aqui sem mostrar a etiqueta. Pera aí. Olha só. Olha só que lindo, gente. Trouxe o shortinho branco, ó. Vou tentar mostrar assim pra vocês verem melhor. Na corzinha branca. Olha como ele é aqui atrás. O bolsinho é diferente. E olha, muito perfeito. Esse aqui mesmo vai estar saindo de R$79,00. Olha, trouxe assim também que é de lycra. Muito lindo ele. Muito perfeito. Vou tentar fazer provador e vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá saindo de R$75,00. Aí o mesmo, ó. Muda só a cor, gente. É muito perfeito. Ele veste muito bem de lycra. Olha só a lavagem. Deixa eu tentar mostrar melhor aqui. Ah, agora sim. Olha só a lavagem. Muito perfeito também. R$75,00. R$75,00. Aí trouxe assim. Que é com cinto. Já vende todo. Cês acreditam? Trouxe, vende todo. Só tem esse que é um tamanho R$36,00. Se não me engano. Ele é com lycra, gente. Veste tão bem. Mas tão bem que vocês não têm noção. Já acompanha o cinto também, viu? E esse é de R$79,00. Trouxe assim também. Olha que lindinho. De lycra. As meninas estavam pedindo muito o shortinho de lycra. Esse também é com lycra. E trouxe assim também, ó. Olha que perfeito. Mais compridinho pra baixo. Minhas clientes estavam pedindo muito o shortinho. Um pouco mais compridinho, né? E aí eu trouxe. Olha que lindo. A lavagem tá perfeita também. Então, gente, ó. Trouxe também o shortinho de tecido alfaiataria. Esse aqui. Eu vou mostrar de um em um, pera. Ó. Esse modelinho. Vê se consigo. Ai, agora sim. Olha só que lindo. Muito perfeito. Ele é todo de alfaiataria, tecido de linho. Gente, todo forrado por dentro. Olha só. Muito, muito lindo. Esse aqui tá saindo a R$79,90 aqui na loja. Olha, fica bem soltinho. Eu trouxe bastante. Já venderam. Vendeu bastante deles. Esse modelinho aqui vendeu todos. Só tem esse agora. Que é um tamanho P. Olha que lindo. Aí, aquele outro modelo, ó. Tem esse rosinha. Esse aqui é outro modelo. Ficou só um também, ó. No tamanho G. Esse aqui a menina colocou. Deixa eu arrumar pra ver se dá pra mostrar melhor pra vocês. Olha só. Ele é muito lindo, gente. Fica muito lindo. E eu tava fazendo combo com t-shirt. Eu ainda vou fazer provador, que eu não tive tempo ainda. E tem esse aqui na cor cinza. Olha que perfeito. Ainda aquele fornecedor que eu falei, que é de São Paulo. Olha aqui, gente. Quem compra em São Paulo vai reconhecer. Tô tendo aqui na minha loja, viu? No Nordeste. Peças de São Paulo. Olha isso. Que linda. Muito perfeito, gente. Esse shortinho. Ele é de suede. Eu comprava muito quando eu morava lá em São Paulo. Olha só. Muito, muito lindo. Eu trouxe ele no rosa também. Olha o rosa, que lindo. Muito lindo. Hoje tá saindo a 85 aqui na loja. Agora, olha só. Esse aqui é daquele tipo neoprame. Neoprame, sei lá como é que chama. Aquele tecido. Deixa muito, muito lindo. Eu trouxe ele no preto, que tá aqui colocado torto. E trouxe no verdinho. Olha o verde, que lindo, gente. Eu amei esse verdinho. E trouxe esse short saia na cor goiaba. Olha que lindo. Minha gente, agora vamos lá pras calças, né? Vou tentar mostrar bem rapidão. Vou tentar não mostrar aqui a etiqueta, né? Vou pedir esse tempinho. Pedi. Gente, olha só. Essa flarezona que linda que eu vou tentar mostrar aqui. Não vai dar pra mostrar muito bem, que eu tô tentando esconder aqui a etiqueta. Mas olha que linda, gente. Essa é uma flare. Vocês vão ver as peças melhor no próximo vídeo que eu vou lançar, tá? Olha que flarezão linda. Ela tem esse detalhe aqui. Trouxe bastante dela. Deixa eu me ver mais. Trouxe essa também, ó. Não vai dar pra ver muito bem, que eu vou tentar esconder aqui. Olha que linda. Essa aqui tem bastante lycra. E olha só a lavagem dela, como é diferente. Ó. Aí essa aqui é normal aqui na barra, ó. É aquela que fica bem apertadinha, mas fica normal, tá? E aí dela, eu trouxe essa aqui, que é quase igual. Ela é quase igual, ó. Tá vendo? Lavagem e tudo. Só que olha aqui na parte de baixo. Ela é bem diferentona, ó. Bem diferente mesmo aqui na parte de baixo. Mas muito, muito linda. Essa aqui tá saindo a 105. 105 à vista. A outra, a flare que eu mostrei, é daquela marca que eu falo pra vocês que eu gosto de trazer. Que ela é um pouco mais... O preço é um pouquinho mais elevado, mas assim, encaixando a qualidade, ela é perfeita. Ela tá saindo a 149. Trouxe esse modelinho também, ó. O ruim de fazer as coisas aveixadas é isso, que não dá pra mostrar bem, mas... Só pra não deixar vocês sem vídeo, gente. Sem saber que vocês estão tão curiosos pra saber o que eu trouxe de novidade. Ó. Essa é normal, que é da mesma marca. Essa é de 129 à vista. Deixa eu ver mais. Olha essa, gente. Essa aqui eu já vendi quase tudo. Só tem uma. Tem duas. Porque tem uma no manequim. Tem duas dela, ó. Uma tá no manequim. Gente, é muito, muito linda essa calça. Eu vou fazer provador hoje com ela. A outra tá lá no manequim, mas olha que linda. Olha só a lavagem. Ela vem com esse cinto. Perfeito. Ó. E ela é normal, ó. Mas é muito linda. Calça eu não trouxe muitos modelos porque eu tô prezando em trazer grade e ter todos os tamanhos. Porque na loja isso tá dando super certo. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma, gente. Ah. Olha só essa outra flare. Ela é uma flare. É da mesma marca dessas que eu tô mostrando pra vocês, ó. Que é a que eu mais trago. O pessoal gosta muito dessa marca. Olha só que linda, gente. Olha como ela é. E olha só aqui na parte de baixo, ó. Vai ter um rasgãozinho aqui. E, ó. Muito, muito linda. Veste muito bem. Agora eu acho que acabou. De calça foi isso. Eu não trouxe muita calça, mas trouxe quantidade. Assim, muitos modelos, mas trouxe quantidades. Gente, agora vamos pra aquela moda mais boutique, novidade. Trouxe esse conjunto que eu fiz foto ontem com ele. Ele é o crópede. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é o crópede assim, ó. Crópedezinho. E vem a calça. Vem com o bolso, ó. Vem o bolso da calça. Ah, tá. Vem com o bolsinho. Deixa eu ver se eu consigo achar desse lado. Aqui, ó. Vem com o bolso. E ele é assim, ó. Bem folgado. E ele fica, tipo, meia perna. Meia perna não, né, gente? Tipo, na canela aqui. Pra baixo do joelho. Coisa mais linda, amei. Olha só. Vestido. Em linho. Bem perfeito. Trouxe calça cirrê. Fiz foto ontem. Fiz provador pra loja. Olha que perfeita, gente. Aí eu não tô falando os preços, né? A calça tá saindo a 85. A calça cirrê. E eu trouxe ela também na preta. Olha só. Trouxe a preta dela. Trouxe também ela assim, ó. Que é daquele tecido, tipo... O pessoal chama de... Esqueci o nome que o pessoal chama aqui. Mas lá em São Paulo a gente chamava de couro fake. Quando eu morava lá, conheci por couro fake, né? Olha que linda. Veste muito bem, gente. Ela tem muita lycra, ó. E também é com fabricante. Um preço incrível. Essa aqui tá saindo a 65, ó. Trouxe essas calças que já venderam todas. Ficou só essas duas que é tamanho P. Que era pra mim ter trazido tamanho só G e GG. Olha que linda, gente. Muito, muito perfeita. Muito linda. Olha só. Essa aqui tá saindo a 106 aqui na loja. Olha só essa que linda. Trouxe esses conjuntos que é o cropped, olha. O cropped e a calça. Olha que linda. Eu fiz provador com ele também. Vocês vão ver melhor. E eu trouxe... Eu trouxe ele no mostarda, que tá lá no manequim. E trouxe no preto, que já foi vendido, tá? Trouxe macacão, que estão perfeitos. Olha que lindo. Ele fica... Deixa eu mostrar só. Ele fica bem rodado. Eu também fiz provador. Vocês vão ver no próximo vídeo eles como veste. Olha que lindo. Ele é bem folgadão aqui na parte de baixo. Aí eu trouxe essas estampas, ó. Tamanho PMG. Olha só. Deixa eu ver mais. E de novidade foi isso, gente. Em questão de roupas. Agora eu vou mostrar os cintos e os relógios. Então, gente. Trouxe esses menores, que eu já vou mostrar pra vocês. Trouxe esse aqui. Trouxe ele assim. Trouxe os menorzinhos pra ver a saída, né? Que eu nunca tinha trazido. E trouxe ele assim. Todos de animal print, né? E pequeno também eu trouxe esse no branquinho, ó. Esse aqui branco. E trouxe ele no preto, ó. Dois pretos e dois brancos. Que são esses. Aí eu trouxe preto. Desse aqui que eu tô acostumada que as meninas amam. Eu trouxe ele no preto. Trouxe ele no branco, ó. O branquinho aqui. Trouxe bastante cinto. Porque cinto sai muito. E esse aqui é o recorde, né? Esse aqui é o que mais vendem. Aí eu trouxe bastante do marronzinho. Eu trouxe essa nova cor. Olha, essas meninas vão gostar. Que eu achei muito, muito linda. Aí olha só. Todos. Gente, relógio. Eu trouxe esse. Olha, o mais lindo que o outro, viu? Tava muito lindo essa vez. Olha só. Nesse fornecedor que eu pego sempre tem os relógios muito, muito lindos. Olha só esse que lindo. Perfeito. Aí, gente. Olha esse que maravilhoso. Muito, muito lindo, ó. Tô me segurando pra não pegar, viu? Porque tá muito perfeito. Olha esse. Esse. Gente, esqueci de falar, mas, ó. Os cintos maiores, 25. E 20, o cinto menor, tá? Os relógios saem a 45 à vista. Eu trouxe de homem, mas os de homem venderam todos. É assim. É por tempo. Tem tempo que eu trago feminino, vende todos, fica os masculinos. Tem tempo que eu trago os masculinos, vende tudo, fica os femininos. Foi dessa vez que fez isso. Trouxe brinco também, dessa vez, ó. Trouxe esse, hein? Aí trouxe esse. Olha que lindos. Já vendeu também. Brinco. E eu não tive tempo nem de tirar a foto ainda. Aí, de brinco foi isso. Gente, agora vamos pra coleção nova de t-shirt, que tá perfeito. Olha só que linda. Essa aqui é a referência 408. Lembrando que pra vocês que querem aí revender, eu vendo elas no atacado no valor de R$17,00. A gente envia pelo correio. Tamanho PMG, tá? A gente tem quatro modelos disponíveis essa semana. E é isso. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Todas vêm com pedrarias, as estampas são perfeitas. A estampa é no tecido, tá? Tipo, eu esqueci. Não sei se é subliminada, uma coisa assim. Mas ela é no tecido. Olha só, ela não é, tipo, colada por cima. Ela é direto no tecido. Então, gente, as pedrinhas não saem com facilidade, nem a estampa. Então, assim, é perfeita. Agora, deixa eu mostrar pra vocês as estampas. Ó, esse modelinho, né? Que é a t-shirt tradicional, a gente vai ter essas estampas essa semana. Olha que lindas. E a gente já tem entrega pra terça-feira, tá bom? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Olha que lindas. Gente, olha só. Esse outro modelo também. Esse é a referência 405. Ele é muito lindo. É uma blusa normal, tá, gente? Só que é estilo cropped. Mas não é um cropped curtinho, não. Ele é um cropped grande. Fica do tamanho da roupa normal. Tipo, calça hoje, tudo é cintura alta, short também. Então, ele fica ideal. Porque aí não precisa colocar por dentro. Também não precisa de cinto. Olha só, que linda. E uma estampa mais linda que a outra. Tamanho P, M e G, tá? Vou mostrar pra vocês as estampas disponíveis. Olha só. Todas com pedrarias. Olha que linda, gente. Muito, muito lindas. Gente, mais um modelinho. Olha que linda. Essa aqui é a tradicional, só que com gola V. Olha que perfeito que é as estampas. Olha só a qualidade do tecido. Tudo muito bem feitinho, gente. Tudo muito bem feitinho. Olha só a costura da peça. Olha aqui do lado. Gente, eu fico impressionada, viu? É muito perfeita as t-shirts. E as estampas estão incrivelmente lindas. Olha só que perfeitas. Uma mais linda que a outra. Olha só. Olha isso, gente. Gente, que perfeição. Minha gente, pra finalizar, olha esse modelo que lindo. Ele é aquele modelinho que fica estilo batinha, bem folgadinha, né? A grande maioria das pessoas gostam muito desse modelo por conta disso. Porque não fica marcando e ela fica bem folgadinha. Tanto que ela é a que tem a forma maior. Olha só. Essa aqui é a referência 410. Olha que linda, gente. Muito, muito perfeita. Olha só as estampas. Tamanho PMG, tá? Valor R$17,00 no atacado. Meu contato vai estar aí na descrição. É só vocês entrarem em contato e estar adquirindo pra loja de vocês. Minha gente, finalmente, agora sim. Terminei o vídeo. Graças a Deus consegui fazer novamente o vídeo pra vocês. Tô muito feliz por conta disso. E é isso. Espero que vocês me valorizem bastante. Deixa o like aí pra me ajudar. Não custa nada, minha gente. É só pra ajudar mesmo. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E também vou ter que deixar uma caixinha de perguntas lá pra vocês. Tá fazendo as perguntas pra eu fazer um novo vídeo. Tchau.